Como tipificada no artigo 1º da Lei 8.137, de 1990, lançamento de crédito considerado a diferença de alíquotas, porque eles entenderam que a questão da diferença de alíquotas era um caso do CMS, que isso por si seria um crime. Aí tem uma parte importante da emenda que, infelizmente, eu acabei cortando aí. Isso aqui é um trecho do voto do ministro Marco Aurélio. Olha lá. Conforme salientado pelo juízo, ao proferir a sentença absolutória, passou-se ao fisco a informação de que o acreditamento resultava de diferença de alíquota. Isso, mesmo diante, lançamento claro e preciso nas respectivas guias. Como, então, falar em fraude? O que houve foi impropriedade na interpretação conferida à legislação. Aí eu até lembro o restinho da emenda. E isso pode acontecer a qualquer contribuinte, bem como ao fisco, como, aliás, é corriqueiro. Então, é para isso que existe o CARF. Então, nós temos que ter um raciocínio, e eu acho muito cuidado quando nós estamos falando disso. Ou seja, multas qualificadas, elas pressupõem o problema, a fraude em relação aos fatos. Bom, e mais, o mais importante, 95, eu acho que eu estou até subestimando, mas que esse percentual certamente é maior, dos tributos são tributos sujeitos a lançamento por homologação. O que é isso? É uma boa coisa. Vamos colocar tributos sujeitos a lançamento por homologação. O que eu faço? Eu jogo para o contribuinte o ônus de qualificar juridicamente o fato de orador. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se ele não estiver, se ele simplesmente estiver errando na qualificação jurídica, eu posso cobrar o tributo, obviamente. Se aquele erro resultou em uma cobrança menor, ou seja, em um pagamento menor de tributo ou em um não pagamento, eu, obviamente, posso sim cobrar o tributo, mas eu não posso qualificar a multa. Por quê? Porque não existe o pressuposto essencial do direito penal. E aí, eu já até falei do exemplo, declaração com qualificação jurídica e declaração falsa, distinção que nós temos disso. E o núcleo contra os crimes da ordem tributária, também observando que é reduzir ou suprimir mediante fraude. Bom, e aí, agora eu queria fazer um negócio, bom que tem ainda bastante um tempinho razoável, porque aqui eu quero lançar uma questão que eu acho, foi lendo ontem o artigo 25, que é o que trata do voto de qualidade, me veio isso e eu acho que, na verdade, faz sentido, e apesar de ser, em certo sentido, meio provocativo, mas faz sentido. Olha lá o que diz o artigo 25, o parágrafo 9, que também está aí cortado, vocês viram que ótimo que eu sou para fazer, que é o que fala que os presidentes e vice-presidentes vão ter o voto de qualidade. O voto de qualidade, portanto, é sempre da Fazenda. E aí, olha lá o que diz o artigo 25, o julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal compete aos cargos de presidente e vice-presidente. Ótimo. Quando eu estou te falando de tributos, eu tenho, no caso de empate, que isso será decidido por voto de qualidade. Mas e a multa? O artigo fala em tributo. Ele não fala da multa. Então, na minha opinião, não existe norma clara no decreto 72.35 que fale que nós teremos voto de qualidade em relação às multas. Bom, e aí vocês poderiam virar e falar assim, não, Júnior, mas é um acessório. A multa, né? E o artigo 113 trata tudo como obrigação principal. Espera lá. Se era para abranger a multa, por que não se fez como tantas outras normas que já existem, inclusive do CTN, por que não se usou a expressão crédito tributário? Ele foi muito claro. Vamos lembrar da definição dos conceitos? Ele não usou crédito tributário. Se ele estiver falando crédito tributário, eu posso puxar o artigo 113 para tentar salvar. Agora, vamos voltar para a essência das coisas. Eu não consigo esticar o conceito de tributo para pegar a multa, né? Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito. Então, o conceito de tributo estaria fora. Mais uma coisa. O artigo 142, que é o que fala do lançamento, nitidamente traz dois regimes jurídicos. Um para o tributo, que ele fala lá, calcular o montante do tributo devido e, sendo o caso, propor a penalidade cabível. Então, não é uma consequência natural. Me parece que o CTN está querendo tratar como regimes jurídicos distintos. E mais, o próprio 108 ficou fora, mas ele também fala, se nós pegarmos o 108, ele fala que a equidade não pode resultar na dispensa de tributo. Ele também não fala em multa. E aí, só para a gente fechar, o próprio artigo 112 do CTN, que fala claramente, a lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado. Então, qual é a consequência que eu estou tirando disso aqui? Analisando essa questão, foi a primeira vez que eu pensei sobre isso, na verdade, eu concluo que não existe norma no decreto 7235 que aplique o voto de qualidade em relação às multas. O que aconteceria, então? Em relação às multas, prevaleceria o empate. Prevalecendo o empate, no caso da multa de 150%, entra a regra do artigo 112. E aí sim, em dúbio, pró-contribuinte, nós teríamos que ter a multa de 75%. E o STF parece que concorda com a gente. Ele não está analisando isso aqui especificamente em matéria tributária, mas ele está analisando em matéria de sanção. Olha lá. Direito administrativo, atividade sancionatória ou disciplinar da administração pública, aplicação dos princípios do processo penal comum, artigo 615, parágrafo 1º e 644 do Código de Processos Penal. Nulidade de decisão punitiva em razão do voto dúplice de componente de colegiado. Para variar, nós vamos ficar sem pedaço aqui. Mas essa parte aqui eu acho que já é suficiente para a gente ver. De qualquer maneira, se vocês quiserem ver, está lá esse RMS do Supremo Tribunal Federal, em que ele está falando especificamente de voto de qualidade em processos sancionatórios. A teor do artigo 615 e 664, parágrafo único do CPP, somente se admite voto de qualidade, voto de minerva, ou voto de desempate, nos julgamentos recursais e mandamentais colagiados em que o presidente do órgão plural não tenha proferido o voto quantitativo. Em caso contrário, na ocorrência de empate, o que ele está dizendo é exatamente a conclusão que eu tinha tirado. Então, ou seja, em caso de empate, tira-se, ele deixa de ter o voto de qualidade. E como nós estamos falando de sanção, e aqui ele está usando o Código de Processo porque ele não tinha uma regra como 112, mas ele fala, bom, se existe empate, e nós estamos falando de um processo sancionatório, em dúbio, pró-réu. E, portanto, a interpretação teria que ser a mais favorável ao contribuinte. Regimentos internos de órgãos administrativos colegiados sancionadores, qual o Conselho de Polícia Civil do Paraná, devem a obediência aos postulados do processo penal comum. Prevalece, por ser mais benéfico a indiciado, o resultado de julgamento, que ainda, por empate, combinou-lhe sanção de suspensão. Aí ele deixa de combinar essa sanção e aplica a sanção mais branda. Bom, essas são as considerações... Você vê, eu coloco uma letra desse tamanho, muito obrigada, fica essa letrinha. Bom, essas foram as considerações. Eu deixei aí, é bom que nós temos três minutos e, com certeza, vai dar muita discussão. E eu aguardo, então, os debates, que é a melhor parte. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Júnior. O pessoal da organização nos pediu que encerrássemos esse painel de forma britânica. A doutora Júnior facilitou muito o nosso trabalho aqui. Mas, considerando até que ainda temos algum tempo para encerramento dos trabalhos, eu deixo a palavra aberta, se alguém quiser fazer alguma pergunta para os palestrantes aqui. Obrigada. Sobre a questão da preclusão da prova, caso o contribuinte, que é aqui o hipossuficiente, caso ele tenha trocado de advogados, o que tenha ocorrido seja uma deficiência na defesa, num primeiro momento, e ele traga uma prova nova, seja já dentro de um conselho administrativo, na segunda ou na terceira instância lá dentro, você não acha que não aplicaria a preclusão? Porque houve uma deficiência da defesa que ele mesmo contratou, mas por questões de ser hipossuficiente. Se a deficiência está ligada simplesmente à questão da prova, concordo, sim, que aí a prova deve ser aceita. Então, digamos que o contribuinte fez uma impugnação genérica, ainda que mal feita, mas ele impugnou tudo o que está na nossa infração. Então, ele vai ter direito, sim, de trazer provas complementares durante o processo. Isso aí eu não vejo nenhum problema, não. A questão é quando o contribuinte não impugnou a matéria, porque aí aquela matéria é definitiva. Inclusive, o próprio decreto do PAS fala isso. A decisão é definitiva e a receita pode cobrar já aquela matéria, caso haja a possibilidade de segregar o processo. Então, eu acho que esse que é o ponto de diferenciação. A questão do que você impugnou ou não. Se você impugnou tudo, ainda que mal feito, há espaço, sim, a você trazer prova durante o processo. Mas eu posso falar um pouquinho do voto de qualidade aqui? Júnior, parabéns pela sua interpretação. Muito interessante, muito mesmo. Eu vou pensar muito naquela questão do 25. Eu vejo só uma questão ali, que é o seguinte, olha, se a competência que foi dada ao CAF é só para atributos e contribuições, de onde que viria a competência para o CAF analisar penalidades? Então, teria que achar uma regra que deu essa competência. E eu acho muito importante, e aí pegando um pouco a pergunta que foi feita ali, diferenciar a multa qualificada da multa de ofício normal. Porque a multa qualificada, realmente ela pressupõe o dolo. E aí é que entra essa questão subjetiva. A multa ordinária de ofício, eu não vejo como afastar em caso de empate. Apesar de que, para mim, eu tenho uma dificuldade em entender que o empate, por si só, é uma dúvida. Eu vejo uma interpretação muito bem feita em relação à multa qualificada. Nesse ponto, eu acho que o dolo, realmente você traz todo aquele raciocínio do penal. Não, mas você tem razão. Porque realmente a outra, a multa, eu repenso, a multa normal, a multa de ofício, na verdade, você não tem a questão do dolo específico. O dolo específico, ele realmente é para a multa qualificada. Eu retifico aqui, viu? Não, eu acho que tem um ponto casuístico aqui também, que quem milita no Conselho tem identificado, que agrava a presunção de inocência aqui com relação à qualificadora, que é a falta de individualização de conduta que, no caso concreto, identifique a qualificação. Porque, assim, nós estamos falando de 150, é muita coisa. Então, assim, o camarada para tomar 150 de multa, ele tem que ter um... Ele tem que ter, no mínimo, uma estrutura pública de confissão dizendo que fez sacanagem. Você está entendendo? Porque, assim, o que a gente tem visto aí, nos casos de planejamento... Não, não, presume-se. Desculpa, não dá para... Nessa perspectiva. E eu acho que o Moisés lembra, na minha época de conselho, teve um caso da Petrobras, que essa questão foi tratada como questão de ordem na segunda sessão. Que um conselheiro, acho que foi o Fábio Goldschmidt, que a qualificada foi mantida pelo voto de qualidade e que ele levantou a questão da obrigação do 112. Porque, para mim, aí é uma questão, sobretudo, da maneira como as coisas têm sido feitas. Bom, gente, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, aos palestrantes, aos conferencistas aqui presentes, e encerro, assim, nossos trabalhos. Boa tarde. Boa tarde.